Boa tarde, queridos ouvintes da CBN, diretamente do Japão para o nosso programa Consciência no Cotidiano. Eu quero mandar um abraço especial para o pelotão do Revista. E se você está no YouTube, uma dica, que tal fechar os olhos e focar na minha voz? Depois me conta como você se sentiu? Bom, a reflexão de hoje é sobre a solidão, que descreve o sentir-se só. Um sentimento extremamente subjetivo, pois uma pessoa pode sentir-se solitária, mesmo rodeada de pessoas. O problema não é sentir solidão vez por outra. O problema é sentir solidão persistente, a que não vá embora. E atenção, porque as evidências que eu trago hoje são surpreendentes. Faz tempo que as manchetes afirmam que nós estamos testemunhando uma epidemia de solidão, mas os estudos científicos mostram que essas manchetes estão erradas. Pode parecer contra-intuitivo. Eu mesma continuo surpresa, mas é justamente aqui que entra o Consciência no Cotidiano. É a romantização do passado que leva as pessoas a escreverem e replicarem manchetes que não são baseadas em evidência. Mas veja bem, não é porque nós não vivemos essa tal epidemia de solidão que ela não é importante. Pelo contrário, mas antes de falar disso, hoje muitas pessoas vivem sozinhas. Uma tendência global de Angola ao Japão. Inclusive, eu noto aqui no Japão uma alta porcentagem dessas unidades habitacionais. Menos de 10% das pessoas viviam sozinhas desde o início da vida moderna até o final do século 19. Depois começou a aumentar. Em 2010, no Brasil, 12% das casas tinham apenas um morador. Em Portugal, 17%. No Japão, 32%. E na Suécia, 41%. E continua aumentando. Sem precedentes em nossa história. E talvez, justamente por isso, nós fazemos um link intuitivo e equivocado entre solitude e solidão. Mas viver só e sentir-se só não são a mesma coisa. E essa diferença é crucial para que nós possamos entender por que não temos evidências para dizer que as pessoas se sentem mais sozinhas agora do que se sentiam no passado. Ao que tudo indica, as pessoas passam a morar sozinhas quando é economicamente possível. O que explica a porcentagem mais alta em países mais ricos. E aqui entra a solidão. Ou melhor, ela não entra. Os menores índices de solidão estão nesses países que são mais ricos. Alemanha, Dinamarca, Finlândia e por aí vai. Infelizmente, as evidências mostram que a pobreza traz junto à solidão. Os países mais pobres são os mais sanitários. Inclusive, neles que hoje se encontram os maiores índices de suicídio. Um ato frequentemente impregnado de solidão. Eu sei que todos esses dados são contra-intuitivos. Mas se é surpresa para você, saiba que foi para mim também. Mesmo assim, a solidão é um fato. Está em toda parte. E as evidências não deixam dúvidas. Faz mal para a saúde. A solidão persistente pode encurtar a vida. Ou seja, solidão e doença estão associadas. Aumentando as chances de mortalidade precoce em comparação a grupo de pessoas que não se sentem sós. Então, como que se trata a solidão? Um estudo extremamente recente do governo britânico verificou que no curto caso, o mais eficaz é o mais eficaz é a terapia. Em particular, a cognitivo-comportamental, também conhecida como TCC. Mas o custo dela pode ser impeditivo. Por isso, muitos cientistas buscam entender a essência desta terapia para que seja desenvolvido um protocolo de TCC para grupos online. Depois, vem as intervenções para desenvolver habilidades sociais, intervenções com arte ou dança para inclusão social, interações com animais, atividades físicas e trabalhos voluntários em grupo. Mas é preciso considerar o perfil de cada solitário. Pois o que ajuda um viúvo pode não ajudar o outro viúvo. O que ajuda um adolescente pode não ajudar um imigrante. Por isso, cientistas querem identificar os diversos perfis solitários e qual ou quais as intervenções que têm mais chance de sucesso para cada perfil. Enfim, estamos na luta contra a solidão. Se você é um novo ouvinte, siga-me nas redes sociais, arroba Claudia Feitosa Santana. Estou sempre aberta a sugestões de temas. Esse tema acabei sendo motivada a fazer por perceber muitas residências do tipo unitária aqui no Japão e com um artigo extremamente recente publicado na Science, com uma revisão sobre a solidão. Mas sempre aberta a sugestões. E como nosso ouvinte Alex fala, não tenho medo de temas polêmicos. Até sábado que vem.